Olhando assim, o seu Leone fica até pequenininho no meio de tantos troféus e medalhas. Mas a verdade é que ele é um gigante das corridas de rua. Depois de um convite simples, o senhor que estava quase obeso começou a correr. Mas a princípio foi só por diversão. Após me aposentar, eu comecei a ficar um pouquinho obeso. Não fazia nada, só parado, parado. Foi quando eu comecei a andar. Vinha no parque Engarra, dava uma volta, mas não me satisfazia. Foi quando um amigo falou, Leone, vamos começar a correr? Foi daí que eu corri um quilômetro com ele, dois, nos primeiros dias doía músculo, doía tudo. Depois fui me habituando, aí cheguei aos cinco, dez e vinte e um. Depois disso, as vitórias começaram a chegar. Ele lembra com carinho a história dessa medalha aí que ele ganhou em 2010. A primeira medalha que eu ganhei correndo foi em Jandaia do Sul. Morava lá. Correndo dez quilômetros. Então nós conseguimos essa medalha. Que eu guardo com muito carinho por ser a primeira. Além das medalhas e troféus, o atleta também acumula histórias emocionantes. Eu tinha acabado de correr dez quilômetros e estava parado assim, daí um pouco chegou uma moça. Que num momento eu não me lembro o nome dela. Ela chegou e falou, Leone, você me conhece? Você lembra de mim? Eu falei, olha filha, eu faço tanta amizade, você não é estranha. Mas eu não sei quem você é bem. Aí ela me falou, você lembra aquela moça que estava andando, ia parar a corrida e você chegou e falou pra mim, vamos que o vovô te leva. Aí eu levei até o final, ela cruzou a linha de chegada e ela falou pra mim, hoje eu corro 21 quilômetros depois de seis meses. Isso me marcou eternamente. Das 60 corridas que participou, 45 renderam troféus. Só no ano passado foram 21 corridas e dessas, 19 premiações. Ele relembra com carinho uma das vitórias mais importantes que teve. Dentro de todos os meus troféus, esse pra mim talvez seja o mais importante, devido ser uma corrida que não é só de Maringá, nem do Paraná, é do Brasil. Até os quenianos vêm correr essa corrida. E eu consegui um terceiro lugar na categoria, que para mim significa um primeiro. Bom, além da primeira medalha que o seu Leone ganhou lá em 2010, também tem o primeiro troféu, que foi cinco anos depois e ó, já levou o primeiro lugar. Mas parece que ele está com algum probleminha aqui, que está sem espaço. Mas já providenciou uma solução. Aumentar o espaço, porque esse ano, se Deus quiser, eu quero uns 10 troféus. Com algumas competições já previstas para esse ano, o campeão não quer nem pensar em parar. Eu quero chegar aos 80 correndo. Falta 8 anos. Se Deus quiser, ainda quero passar mais. Eu me orgulho tanto quando vejo uma pessoa de acima de 80 correndo. Dá vontade de chegar, abraçar, mas eu também quero isso. Legenda Adriana Zanotto